Vamos lá, clã. Três, dois, um, oi. O Tar do Tunico. O Tar do Tunico. Oi. Oi. A minha interagenda é na live. A gente fez 13 kills na primeira e 17 na outra, totalizando 30 kills. Eu vou colocar 300 doll na conta do Tunico. Ele tem 300 horas de teste. Deve ter começado a jogar agora, 46 horas. Vamos ver o inventário do Tunico. O Tunico tem umas skins, mas ele não tem nada surreal. A gente vai depositar aqui na conta do Tunico agora 300 fucking dollars, Tunico. Usando o cupom CALVO vai pra 390 dólares, Tunico. E eu quero ganhar pra tu uma faca, uma luva e um monte de skins. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ganhar uma faca e uma luva na chip, na IFMini e na Globes Mini. É, senão tu vai achar que a vida é um morango. E não é um morango. 0,88% de chance dá bom. Ai, beitou. A vida tá mais pra um abacaxi. Tem abacaxi que tu come que é docinho. Agora tem abacaxi que tá azedo. Vamos querer, Tunico. Mano, Tunico, eu quero essa luva antes de bater 300 dollars aqui. Tu consegue fazer essa good pra nós, Tunico? Ai, legal. Já veio. Parabéns, Tunico. Tu ganhou. Luva Handwraps Arboreal. E tu ainda começou bem, viu, Tunico? Queria que tu começasse com uma Racing Green, que é uma luva de entrada. Tu já foi logo pra uma Handwraps. Agora nós quer uma faca pro Tunico. Uma faca. Mano, aqui tem que ser navaja. Se vier a gut, não tem como, né? Tem que ser navaja pra começar, tá ligado? Pra começar tem que ser navaja. Mano, será que dá pra ganhar uma faca e uma luva só com bônus? A gente tem 24 dollars de bônus ainda. Se vier a faca aqui também, vai ser faca e luva só com bônus. Será que dá? Difícil. Não. Toma. Toma. Toma, Tunico. Navaja. Só que não foi uma navaja Safari Mesh e nenhuma Boreal Forest. Foi uma Stained. Esse Guanete tá te dando uma colherona de chá, hein, Tunico. Nós vai te encher de skin, Tunico. É 20 coverage, porque tu não tem skin, Tunico. Agora tu vai ter uma porrada de skin. Parabéns. Podia ter metido o louco? Podia. Mas vamos fazer a good pra ele. Aí. Tá lá, Tunico. Agora tu tem skin pra caralho, my friend. Que mais tu tá tendo a skin agora? Ah, dava, tipo, na hora que eu vi a conta dele zeradinha de skin, guys. Eu podia ter metido o louco ali no aprimoramento. Eu já tinha ganhado uma faca e uma luva pra ele. Tipo, já tava full na good, saca? Pagou os 300 dollars, pelo menos? Acho que pagou. É que a gente não deu muita sorte na covert também, né? É, se a gente tivesse dado uma sorte maior na covert, tinha sido o estouro, velho. Tem 13 doll e 34 centavos, hein? A faca e a luva veio só com bônus. Só que o foda foi as covert. Só que eu quis garantir skin pra ele, saca? Mano, eu quero uma M4x1 pra ele. Pá. Essa não é bonita, Saulão? Ah, aqui não é o quê? A bonizada não dá um acau dentro, velho. É impressionante. Deitou. Ah. 65! Ainda vai ripar nesse M4. 43. Tá vendo o Nice ripar nessa porta. Tá lá! Legal, 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 legal. Oh, meu Deus! Tá bom pra caramba. Vamos fazer a somatória aqui de quanto que rendeu o tunico. Luva, 397. Faca, 594. AK, 45. E a outra AK também, 45. TZ, 28. O agente, 141. P20, 53. Mac 10, 55. E essa outra Mac 10 também, 55. A Mac 10, 34. E a AK, 49. A M4, 99. E a Famas, 46. 33. 28. 60. 49. 35. 46. Ainda tem a M4 desse meio, tá? 62. 2. 2.085 reais pra tu, tunico. 407 dólares. Deposição 300. Pro tunico, foi 100% lucro. Deus abençoe você, parça. Na moral, muito obrigado mesmo. Tamo junto, irmão. Agora tem que jogar CS, hein, tunico? Tem que jogar CS. Chama. CSGO.net, cupom calvo. Apenas com o bônus, a gente ganhou a faca e a luva na caixa Chip Gloves Mini e Chip Knife Mini. E aí o resto, a gente abriu a caixa Covert só pra garantir skin pra ele. No final das contas, deu muito bom, porque querendo ou não, saiu com mais de 100 dólares de puro lucro. Tamo junto, meus lindos. CSGO.net, cupom calvo. Chama no profite. CSGO.net, cupom calvo.